Eita porra, o cara meteu bala ali, mano. Caralho, aquele cara ali, mano, que tava falando com nós, tio. O louco, tiozão. Vai lá, tenta dar facado no cara, vai. Eita porra. Deixa eu falar daqui, irmão. Olha isso, olha isso, olha isso. Caralho. Os tirinhos tá com barulho massa, hein. Que isso, irmão. Se não é que metendo na... Caralho, a bagulha tá louca aí, hein, tio. Os caras tão comprando no balde pro 400k, mano. Que porra é isso? O cara caiu ali, ó. Já era aquele cara aí, velho. Caiu, já era, tio. Caiu, já era. Ô, irmão. Ô, irmão. Você tá indo pra onde, irmão? Ô, irmão. Você tá indo pra onde? Minha moto, cidadão. Eu sei, mas você tá indo pra onde, velho. Você não consegue dar caroninha aí, não? Rapidão? Porra, peraí. Acabei de cortar a moto aqui. Ah, você falou que era a sua, né? Ah, com sério que você tá. Eu sou algum, porra. Mas, meu amigo aqui, vamos na Ferrari dele aqui, hein. Na Ferrari só cabe dois, tio. Como é que você vai? Vai lá, cara. Vai lá com o cara. Eu vou chamar um táxi aqui, irmão. Beleza. Atropela o cara mesmo. Beleza. Mete bala nele. Isso. Corra, irmão. Vai tirar, irmão. Vamos lá, vambora lá, vambora lá. Vai, 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 irmão. Vai, irmão. Bora lá na praia, lá, velho. Quer dizer, você sabe onde é que vem de... Ah, não. Passa lá na agência de emprego, lá. Na agência de emprego. Vambora lá. Vai na agência de emprego que eu vou... Que eu vou ter que pegar um trampo novo lá. Que isso aqui já tá mexendo o saco já, velho. Eu cortei muita carne já. Quero pegar uns peixinhos agora. Agora eu tenho que saber onde é que compra a vara de pesca. Aqui, eu acho que eu vou ter que comprar a vara de pesca. Eu não faço ideia nem como é que pesca também nessa parada, velho. O cara apareceu aqui, apareceu uma caroninha. Só que ele não falou, né? Ele digitou ali em cima. Então, por isso que eu subi e mandei ele vazar. Porque eu acho que aqueles caras iam fazer alguma coisa. Aí, valeu, valeu, valeu. Calma aí. Deixa eu ir ali rápido. Ah, de novo, senhor, de Redmi Música. Você sabe onde é que vende a vara de pesca? Bora lá, bora lá. Eu acho que é ali na frente, mano. Caralho, eu não tenho a seta da moto, velho. Fica lá no pé da moto, velho. Só que é na praia que compra? Deixa eu ver. Ah, deve ser lá na praia. Por isso que ele tá me levando pra lá direto, ó. Lá na praia, deve ter que pegar a vara de pesca, alguma coisa assim. Eu achava que tinha um local específico aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que pesca nisso aqui, velho. Meu Deus, eu tô suando, eu tô suando. Cadê? Cadê, tiozão? Bora, vambora. Tá chegando, tá chegando. É no piazinho ali, ó. É o segundo pia, né? Ah, ele vai pela estradinha, ó. Ó o garoto bem obediente, hein? O garoto bem obediente. O cara vai na estradinha, sem fazer anti-RP. Aí, ó, certinho. Aqui de boa. Ó, tem uns caras pescando ali já, velho, ó. Ó o geral pescando já, tio. Ó, irmão, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela carona aí, velho. Show de bola, nóis. O cara da caroninha de boa, tio. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. 43, velho. Comprei. Fechar. Agora eu tenho que fazer o seguinte, hein? Pegar a vara. Já tá na minha mão. Caralho, espadachim, mano. Agora eu vou ver como é que pesca, mano. E aí, cabeça de repolho. Branca. Ô, irmão. Ô, irmão, como é que joga... Deixa eu ver. Que isso? Não entendi, não entendi. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui entender isso aqui. Eu tenho que apertar M. E clicar lá dentro do mar, ó. Cliquei dentro do mar, de boa. Tranquilo. Deixa eu ver. Aqui não dá pra ver a tecla que aparece embaixo, velho. Qual é a tecla que aparece embaixo, velho? O cara dele tá ali. Ele é um idiota mesmo. Mano, eu não tô entendendo, cara. O que tem que apertar, velho? Toda hora. O cara vem chamando meu nome. Vem chamando não sei o quê. Fala de W, D. Mano, eu tô achando que é setinha essa porra, velho. Deixa eu ver. Vai aparecer, vai aparecer, vai. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Peixe toda hora tá indo embora. Olha, é a setinha lá. Setinha. Ô. Calma. Calma. Aí, caralho. Peguei... Ah, porra. Baiacu, velho. Baiacu é foda. Acho que era esse cabeça de repolho que tava lá, né, velho. Acho que eu confundi com aquele outro ali, que eu cheguei a chamar cabeça de repolho. Os caras tudo é a mesma roupa, né, velho. Deixa eu vir. Agora sim. Agora eu vou pegar mais peixe aqui, velho. Vou até dar uma olhada no inventário como é que tá a parada do peixe. Deixa eu vir. Vai, caralho. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Boa. GG, GG. Eu achei fácil. Estrela do mar. Pô, pessoal. Tô pegando porcaria também, né, mano? Baiacu, estrela do mar. Ô, irmão. Onde é que ele vende esses peixes aqui depois, velho? Depois que a gente pega? Venda aqui no personagem dos fogos aqui. Ah, aquele cara ali. Aquele cara ali compra também, que vende vara. É. Pode crer. Não, o outro vende dos varas não. O outro. Tá na frente do fogo. Ah, pode crer, pode crer. Valeu. Não sei nem qual é esse aí, mas a gente acha. Tá por aqui. Vamos pegar aqui os peixinhos. Ah, você viu? Tem vários tipos de peixe. Provavelmente vários valores, né? Então a gente tem que ficar pescando aqui pra pegar um de valor bom, mano. Vai, peixe. Vai aparecer não, velho? Acho que tem muita gente aqui, velho. Ele vai pra outro lugar pescar, hein, mano. Muita gente pertinho, ó. Tá bom, galera. Como que tá pescaria aí, mano? Tá boa, tá bastante peixe aí, ó. Peguei baiacu, estrela do mar. Pô, é que eu queria comprar peixe, tá ligado? Vou vender na minha lojinha lá, mano. Você tá querendo comprar peixe, mano? É, mas eu vou vender lá na minha loja, tá ligado? Pode crer, mano. Ó, eu tenho estrela do mar aqui, mano. Estrela do mar é tipo estrela de quatro trevos, mano. Aí, só que ela é cara, velho. No restaurante lá, ninguém gostava, não é? Ah, pode crer. Então demorou, mano. Tem baiacu, isso come não, baiacu? Porra, que moleque chato da porra, velho. Porra, peguei uma rede estragada, mano. Que isso, tio? Caralho, tá metendo bala ali, velho. Ô, louco, peguei um tilapia, tá? Tilapia, ô, louco. Pô, peguei rede estragada, mano. Vocês tão jogando rede aí, é proibido, velho. É, mano, tem mais risco que o peixe. Será que dá pra dar aí? Será que aí está no gás? Ô, senhor, o senhor do meu lado aqui, velho. Pá, mais um peixinho, mais um peixinho. Qual peixe que a gente vai pegar agora? Polvo, aí, agora eu peguei coisa cara, mano. Peguei um polvo, tio. Ô, louco, isso aqui é raro, hein? Isso aqui é raro, mano. Cadê o polvo, ó? Tem um símbolozinho do polvo. Rede. Massa, velho. Tudo tem símbolo, ó. Tudo, tudo. Olha que coisa top, velho. Baiacu. Muito sinistro isso. Como é que é, irmão, a parada? Eu vou pegar um tubarão, mano. Vocês conseguiam pegar tubarão com essa varinha aqui, mano? É, mano. Nossa, a gente comprar um barco e ir lá pra cima, lá pra frente, lá. Pega peixe maior, não? Não sei. Peguei um polvo. Ah, lá, lá tem a gente. Eu vou entrar ali pela aquela ruazinha ali, ó. Você for naquela rua, desce ali no lugarzinho que tem ali. Aqui tem, acho que uns peixes mais... Mais coisa ali, pô. Naquelas montanhas ali. Ah, pode crer, mano. Eu só pego ali naquele cantinho ali, porque aquele cantinho ali é mais pro meio do mar. Aí, aqui não fica assim, soa muita gente. Aí pega o peixe muito maior. Mas lá você pode pegar a tartaruga. Essa tartaruga pode botar ovo ali, mano. Ah, não, mano. Mas aí só se eu saio no mar de volta, né? Ó, tilápia, tilápia. Pô, eu conheço o cara de... Com esse meu pau. Aí, rapaziada, eu tô vendendo Coca-Cola e hambúrguer, mano. Coca-Cola dois real, hambúrguer um real, ok? É, eu tô pescando aqui, mano. Hambúrguer um real, você pode jogar fora, tio. Não, pô, é bom. Vendo aqui, cara. Olha aí, pô. Esse hambúrguer, eu venho com maionese caseira? Aí, é pão com carne, mano. É pão com carne esse. Nossa, tá aqui, mano. Eu não peguei caranguejo com a vara, mano. Tá vendo minha caixinha aqui, não, pô? Caralho, tem gente pescando, irmão. Olha o tanto de gente pescando, velho. Olha isso, velho. Vou te chamar a polícia, hein. Tá com arma ali, ó. Que balde? O que é esse balde? Tá bom, aceitei. Ai, peguei um tubarão, um banco, velho. Pode ajudar, velho. Eu quero comprar mais um carro. Meu carro ali, ó. Uma palomita ali, ela tá estragada. Eu queria guardar um dinheirinho. Por isso, eu tô vendendo. Eu vou comprar outro carro. Se você tivesse falando menos e tá pegando um peixe, tava pegando quase o valor do carro, tio. Acabei de pegar um baiacu aqui. Dois baiacu já, mano. Eu vou pegar mais um pouco. O que é isso aqui, mano? Aquilo é que aparece, tio. Foi mal, foi mal, foi mal, irmão. Foi mal, foi mal, foi mal. É que eu tenho uma condução aqui do nada. Que isso, mano. Nossa, a voz do cara saiu o tubarão. Você tá entendendo alguma coisa? Esse cara tá falando? Parece que ele tá... A voz de cara tá... Ele tá gago, ele tá muro, ele tá doido. Rapaz, roubaram minha moto, parceiro. E agora? Deu mole, deu mole, filho. Você acha que vai vir um cara bom aqui? Vou ver de falar que é ela aqui rapidão. Cadê? Deixa eu achar. Pô, vai no seguro, mano. Eu acho que eles... O cara tá pagando cinquentinha só do tubarão, velho. Tem caranguejo aqui, mano. É, mano. Eu tô pegando caranguejo com a vara. Nunca vi isso. Ué, é só usar isso que é a minhoca, pô. Pegar a minhoca da terra. Rapaz, ninguém que jogou minha moto aí na água, né? Beleza, caranguejo agora come minhoca. Beleza. Depende da isso, mano. Tem isso que você pega a tubarão. Alga, peguei alga. Meu Deus. Mano, para. Fura o pneu desse cara, mano. Por que que você tá fazendo isso, seu retardado? Isso, quebra ele, quebra ele. Quebra esse... Eita, porra, ele vai matar o cara não, tio. Não pode, tio. Esse cara atropelando os outros aí, velho. Toma, trouxão. Vai, vai. Vai atropelar, vai. Vai que eu atropelar aí, ó. Sei de nada. Só tô olhando ali, velho. Meu Deus, mano, ó. Os caras atiram no meu Opala de novo, velho. Não, o cara atirou aqui, ó. Vai, 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 vai. Caralho, velho. Que deu ali, velho. Amigo, hang on. Ô, Gabriel. É o Opala, mano. Esse Opala atira. Olha essa pesca. Depois o cara vê quanto que eu vou ganhando essa pesca. Vou lá, velho. Vou nadar, mano. E aí, ó. E aí, mano. Aí, pesca aquele cara lá, ó. Pesca aquele cara lá, ó. Ele tá falando comigo. Eu até cedio que eu vou meter um anti-RP, quer ver? Fala, irmão. Como é que é, mano? Às vezes crema, às vezes, ó. Como? É isso aí mesmo. Pode me chamar. Ô, mano. Você tá ruim da volta, velho. Aí, quem tá tirando aí, mano? Cala a boca, irmão. Tem um cara correndo de giro aqui, ó. Não, mas quem tá tirando aí, mano? Tá tirando ninguém tá, não, pô. Eu nem vi, pô, tiqueiro. Tem um cara atropelando os outros aí, pô. Tem que mesmo ter bala. O cara não respeita. Olha o pessoal aí no giro, né? Aí. Alguém pode me informar que o tubarão branco dá dinheiro? Dá, dá, dá. Se dá, porque eu acabei de pegar um. Acabei de pegar um tubarão também aqui agora. Eu acabei de pegar um tubarão branco. Também peguei um aqui, velho. Ó, tubarão martelo, mano. Ó, ele tem um monte de tubarãozinho ali agora. Olha lá, tem um cara lá na minha isca, lá, ó. Olha lá, de cabeça vermelha. Oi, esse moleque de vermelho aí, ele tava querendo me matar, velho. Ele tava apontando arma pra mim, mandando o fato aqui. Esse de vermelho aí, ele tá querendo pegar alguém aí, mano. Que ela tá armadão aí, tio. Quem é esse cara aqui, mano? O cara tá indo e voltando dentro da água, velho. Ó, pode pôr que tá arrumar essa garganta aí, filho. Pra falar com nós. Vamos matar, vamos matar. Ninguém precisa digitar, só o rei que tá incomodando. O cara gritou, gritou bailão e ficou sem voz agora. Os caras fazendo fantasma pra matar o cara, mano. Vou pegar esse aqui, é o último peixe pra pegar, vamos ver. Alguém quer ir com o vidro do outro lado, vou pegar uns caranguejos lá, umas coisas lá, mano. Vai, 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 vai. Morde logo, caramba. Ô, botão, a isca boa ali, o desgramado não quer morder. Ô, esse cara aqui chato atrás de mim, mano. Que cara chato, velho. Caralho. Opa, opa, veio. Boa, boa. Tubarão martelo. Tubarão martelo, tranquilo. Guardei. Licença aí, irmão. Deixa eu ver, acho que é aquele cara ali que compra. Acho que é aquele cara ali que compra, velho. Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar, vamos ver, vamos ver. Ué, pra que que eu tenho que vender essa porra, tio? Deixa eu pegar o peixe que era aí, mano. Onde é que tá esse cara, tio? O que que é, irmão? Que você tá vindo atrás aí, porra? Cadê o cara que compra, velho? Já que nem a moto foi parar. Não é esse. Que porra de tiro é esse, velho? Ô, irmão, quem é que compra o peixe ali, irmão? Que você falou aquela hora ali. Ô, irmão, você sabe? É a frente da torre. Ah, beleza. Valeu, irmão. Valeu, valeu, valeu. Ah, esse cara aqui, ó. Fixa que eu não tava. Amor, parou aqui. Vendi tudo, vendi tudo. Olha só, quase que eu subi de leve. Caralho, velho. Do dinheiro, hein? Beleza, os caras metendo bala aqui do nada. Já tá virando bagunça o servidor, hein? Tá virando bagunça. Cadê os admin, velho? Tá, 10 mil. A gente já tá com 10 mil. 10 mil já é uma quantia muito boa. Ai, caramba. Sai daí, desgrama. Não vou te deixar aí, não, pô. Não vou te deixar aí, não. Tira esse aqui, tira esse aqui. Já chamei, já chamei. Todo mundo chama aí, pô. Pra eles virem mais rápido. Chamei, 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 chamei. Mandei dar tiro, tio. Não sei de nada, não, irmão. Tá uma parada é o seguinte. Já consegui vender alguns peixes ali. Quase subindo pro level 3. A gente tá com mais de 10 mil. Mais de 10 mil ali, velho. Então, no próximo vídeo, eu vou comprar uma motinha ou um carro. Eu não sei se eu tenho que tirar carteira, velho. Deixa eu ver um negócio aqui no mapa. Provavelmente, eu vou ter que tirar carteira, velho. Vamos ver isso. Próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do videozinho aí. A gente só pescou ali. Teve os anti-RP, né? Não posso fazer nada. Tem admin. O admin ficou ali. Sobrevoando a porra do lugar. E não fez nada. Então, deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti